Vamos acabar com isso. Odenito! Pronto. Que legal! Você acabou de ver minhas espadas. Espera! Não! Agora você já sabe usar haki. Podemos ir para o próximo passo. Para você dominar seu poder antigo. Mas antes, vamos levar as partes do cyborg e o doutor. Partes do cyborg? Sim. Ao mesmo tempo que eu cortei o cyborg, eu peguei todas as suas partes. Como se fez isso? Carne! Será que ele sabe que não pode nadar? Obrigado por me tirar da água. Agora vou comer uma carne. Vou ter mais. Nos encontramos depois, então. Vamos até o doutor. Preciso de uma ajudinha a sua, doutor. Peça! Eu estou me divida com você. O chefe mandou um cyborg para matar meu discípulo. E eu cortei em vários pedaços. E eu cortei em vários pedaços. Nunca pensei que minha obra-prima seria derrotada assim. Mas bem, vamos ao laboratório que eu utilizo para reparos. Bom, você me deu apenas trailers dele. Vamos ver se meu dispositivo será capaz de restaurá-lo. Está bem. Carne gostosa. Velhinho, veio comer carne comigo? Não. O que você tem contra a carne? Carne é a coisa mais gostosa do mundo. Nem todo mundo vive só de carne. Que nem você, garoto. Isso é uma ofensa ao mundo das carnes? Direito de denunciar a Maria das Carnes. Seu crime é carnefobia. Mudando de assunto. Agora já está pronto para o próximo treinamento. Próximo treinamento? Sim. Você vai aprender a usar haki de observação. Haki? De observação? O que é isso? Como você não sabe. Eu te expliquei o treino de haki do armamento. Ah... Interessante, mas... Continuo não lembrando. Bem, não importa. Um idiota sempre será um idiota. O que você quis dizer com isso? Como eu disse. Não importa. Sinta-me garoto. Esse velhinho só pode ser doido. Terei que te explicar sobre o haki de observação novamente. Já que da última vez você me interrompeu. Me desculpe, velhinho. Pode explicar. Não irei te interromper. Muito bem. Essa forma de haki te permite perceber coisas mínimas acontecendo ao seu redor. Até mesmo coisas que estão fora da sua visão. Como todas as pessoas que estão ao redor dessa montanha. Que legal! Deixa eu ver com meus próprios olhos. Para começarmos o seu treinamento. Fique com essa venda. Eu não consigo ver nada. Por que tenho que usar essa venda? Como você é meu burro. E nem te explicar. Da forma mais simples possível. O que você quis dizer com isso? Como eu disse. Meio burro. Essa venda serve. Para você aguçar seus outros sentidos. Como audição. Tato. E demais sentidos. Vamos começar. Seu. O que foi isso? Tem. Hã? Atrás de você. Acho que agora eu entendi. Então ele finalmente entendeu. Acho que posso usar isso então. Mas você não tinha entendido, garoto. Droga. Acho que usei força demais. Técalos. Sim... Sem! Sim? Meus bigones, seus nomes me lembram! Comida! Quero que vocês, meus servos, limpem todo esse território! Vão agora! E você por que não foi ainda? Des... Desculpe, mestre! Zuma tá aqui, certo? Hã? Hã? O que você está fazendo? Limpando a estrutura, senhor! Não está bom! Faça melhor! Esses Peikons são luteis! Nossa! Se eu não tivesse ativado o haki bem na hora, com certeza estaria ferrado! Bem, eu não vejo nada! Onde estou? Hã? Hã? Como os invadir meu território? Hã? Você será morto por causa disso! Você será morto por causa disso! Sim... Sem! Sim... Acom! Arme! Vamos amassar você, senhor! Como os vão tentar me matar? Begons insolentes! Vou matar todos vocês! Por favor, senhor, não queremos morrer! Não me importo com seus sentimentos! Vocês tentarão me matar! Não me empurrar! Não me empurra o olho dente por dente! Vou ter que te parar, garoto! Tchau!